Fotos raras das 10 celebridades do futebol. Olha essas fotos, você só irá ver neste canal. Já agora, Zidane com cabelo, o Pelé brincando na neve, o Maradona curtindo com o equipamento do Brasil, o Ronaldo fenômeno com cabelo e aí muitos mais famosos que você irá ver aqui. E não se esqueça de subscrever. Obrigado.